Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Rosinha, obrigado pelo convite. A gente gostaria de estar mais vezes, em mais locais, pregando, mas às vezes os compromissos não permitem. Então, vez ou outra, vocês vão nos ver aqui. Já faz um tempo que eu preguei aqui a última vez. Venho lá do Parque das Árvores, onde nós somos hoje igreja. Vocês são um grupo aqui e pelos talentos que tem, pelo desempenho das funções aqui com igreja, também será um sucesso em breve. Oremos por isso, não é? Vemos a dedicação dos irmãos e como vocês crescem e servem de inspiração para nós. E a igreja do Parque das Árvores recentemente passou para a igreja. Estamos ainda acabando a frente e tudo mais, mas está uma igreja bem aprazível. E quando puderem, nos visitem também. E que Deus seja louvado principalmente com a sua presença. Que você seja uma carta aberta, um sermão vivo em todos os dias da sua vida e principalmente no dia do Senhor. Que todos olhem para você e possam ler aquilo que você é. E que a justiça nossa é seda dos fariseus, não em leis. Não 615, que um 613, não precisa fazer uma a mais, nem duas a mais, 620, não é isso. Que exceda realmente no amor, que é a essência da lei do caráter do Deus que legislou os 10 mandamentos. Ok? Eu gostaria de repartir com os irmãos um tema que, primeiramente, falou comigo. E eu tenho repartido nas igrejas por onde eu tenho passado. E eu gostaria que nós saíssemos daqui entendendo um pouco mais do que o nosso mestre quer para as nossas vidas. Alguém tem estresse? Nossa, com essas carinhas, todo mundo já... Vamos aprender a lidar um pouco com isso? Não se preocupe que esse negócio é milenar, viu? É muito tempo. Muito tempo que o povo lida com isso. Não é novidade. Como o pecado também, ele é o mesmo desde o início. Muda um pouco as suas aparições por aí, mas o pecado é pecado. E é o mal que a gente luta com ele. E vamos lutar com ele até a volta de Jesus. E o Deus que já venceu a morte, a última vai ser vencida, vai ser a morte também. Nós cairemos, nos levantaremos várias vezes, mas que estejamos de pé naquele dia. Não é? Estresse. O que é o estresse? O que é isso? Uma palavra não é moderna, irmãos. E ela tem significados variados que as pessoas dão, mas na verdade, seria uma... Olha os sinônimos. Agitação, ansiedade, desassossego, excitação, frustração, impaciência, inquietação, irritação, nervosismo, perturbação, pressão, tensão. Eu sublinhei ali uma palavra. Eu sublinhei uma palavra ali, a ansiedade. Isso aí nós temos ouvido de muitos, muitos anos e a Bíblia fala sobre isso. E é um sinônimo do estresse. A ansiedade. Ansiedade é sinônimo de estresse. Isso tem nos levado a ficar com esses demais sinônimos, sintomas deste mal que acomete as pessoas. Não é? Estresse ocorre quando os acontecimentos da vida de ordem física ou psíquica superam a capacidade para enfrentá-los. Isso é uma boa definição. Uma boa definição de querer fazer mais do que você pode. Limites. De repente você assume mais coisas do que você pode. Isso aí eu trago um pouquinho para nós na igreja. Eu acho que toda igreja tem esse problema. E eu acho que aqui não é diferente, não sei. Mas tem pessoas que às vezes acumulam cargos também. Não acumulam? Tiago White, ele tinha muito o que fazer pela igreja. Morreu cedo. Mas trabalhou demais também. E quem sabe não é para a gente dividir, usar os talentos de todos. De repente um é, ele é ancião, ele é diretor de escola sabatina, ele é, ele é, ele conta o informativo, ele dá estudo bíblico. E às vezes muitos ficam só deitados em berço esplêndido. Não é? Ou, às vezes a gente brinca por aí, Papa Sermão, né? Vai, senta-se, alimenta e vai embora. Precisamos dividir. Se dentro da igreja pode causar um estresse religioso, se é assim por dizer, trabalhar demais para Cristo. Não existe trabalhar demais para Cristo. Mas nós devemos dividir as tarefas para que o todo cresça. Senão, ela fica manca, a igreja. E se lá fora, no dia a dia nosso, acumulamos funções que às vezes nós não damos conta, e sobrecarregamos o corpo e a mente ao ponto de ficar com estresse. Em casa, às vezes, a mãe quer tomar conta do filho, do marido, isso, aquilo, esquece de si própria. O pai quer fazer isso, aquilo, o outro, cumprir com as contas, seus deveres, cuidar disso, daquilo, e causam estresse. Se todos na família dividirem, não dá para viver melhor? Do que sobrecarregar só o marido, ou só a esposa, ou só o filho? Na igreja não é diferente. Por isso que Deus deu dons para todos. Pelo menos um, você tem, pode ter certeza. Põe em prática, para não sobrecarregar um só, quem sabe. Eu falo em todos os lugares, porque é onde eu congrego também, assim. Segundo o Espírito de Profecia, alguma coisa diz que 20% da igreja trabalha. E quem não trabalha, dá trabalho. Não é? Então todos precisamos nos envolver de alguma forma. Todos precisamos estar engajados de alguma forma. O ideal seria que cada um tivesse um departamento para cuidar e fazer bem feito. De repente, pega dois, três, e dá prioridade para um ou outro, e o outro é só de papel. Não é legal, não é? Mas, Deus está no comando de tudo, e Deus supra as necessidades, mas nós temos a nossa parcela também, para não ficar estressados. Pode refletir na igreja a sua vida lá fora. Não é? O estresse é tudo isso. É um acúmulo de coisas que você assume para a sua vida, e de repente você não dá conta. Aí chega uma hora que fala, não, para, vamos fazer um balanço disso aí, e vamos priorizar. Tem um palestrante que diz assim, que nós fazemos o que é urgente e esquecemos do que é importante. Tem muita coisa importante para ser feita, e a gente está querendo fazer o que é urgente, e por isso que causa esses estresses na nossa vida, não é? Estresse está diretamente associado a preocupações. Pré, vem antes, você se ocupa antes. Preocupações. Quem não tem preocupação nesse mundo? Mas olha, foi feito o estudo, e você fica em uma panela de pressão às vezes, não é? Não é? Preocupações, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Noites perdidas de sono, o que vai acontecer? Mas, foi feito uma tabela de pré-ocupações ou preocupações. Preocupações com as coisas que nunca aconteceram, corresponde a 40%. Talvez é uma experiência que você teve e que eu tive também. Às vezes você fica pensando, como que vai ser amanhã? Eu tenho que tomar uma decisão. Assim, assim e assim. Não tem jeito, eu não vejo saída. E às vezes perde a noite de sono. Aí, acorda de manhã, o negócio já foi resolvido. Não é? 40% daquilo que você se preocupa, nunca acontecerá. Tem um verso da Bíblia que diz que o Senhor dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Você lembram disso? Nosso Deus trabalha para nós. Olha só que contrassenso. Nós deveríamos trabalhar para Deus. Ele trabalha para você enquanto você dorme. O verso diz que o Senhor dá aos seus queridos enquanto vocês dormem. Tem coisas que estão sendo resolvidas enquanto você dorme. Enquanto o mundo quer trabalhar dioturnamente. Enquanto as pessoas querem um emprego, dois, três. E faz bico. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dormem. Até nas suas preocupações. Coisas que você... Tem coisa que não dá. Fala, Senhor, eu não sei o que fazer. Ele está trabalhando para você. Quando você acorda de manhã. Nossa, eu não precisava nem ter dormido mal. Deitar e descansar. O repouso dos justos. Que Deus está trabalhando para você. Mas 40% das coisas que o ser humano se preocupa. Como diz ali, nunca acontecerão. Ou nunca aconteceram. Preocupações com decisões tomadas no passado e que não podem ser mudadas. Já fiz. Não dá mais. É igual uma palavra dita. Né? Não dá. Não dá. Tem coisa que eu já fiz que... Se eu ficar me preocupando, preocupando, não serão mudadas segundo o estudo. 30% de preocupação, não precisariam delas porque já ficaram no passado. Preocupações com enfermidades que nunca aconteceram. 12%. Preocupação com doença que nunca aconteceram. Você já viram falar? As pessoas falarem assim? Ah, eu preciso guardar um pouco de dinheiro para a doença. Misericórdia. Já viram isso? Quem já ouviu isso? Eu vou guardar dinheiro para me viajar, para um lazer, para alguma coisa. Eu vou guardar dinheiro para a doença. Ou então aquele velhinho que está com 90 anos, você tem que guardar para a velhice. Gente. Misericórdia, guarda-roupa, eu preciso comprar um terno para o meu enterro. Gente, vamos viver. Pagar plano funerário, eu sinceramente não pago. Façam o que quiser com o corpo que eu terei ressuscitado naquele dia, amém? Não seria isso? Mas nós fazemos, nós acompanhamos o dia a dia das pessoas. Não é? É, segue. Poderíamos ficar falando aqui de tantas outras coisas de seguro e não sei o que lá, não é? Quem que cuida da sua vida? É o seguro, é o próprio Deus. Gente, na verdade, é que isso aí é uma coisa que envolve a humanidade. Mas o guardar o dinheiro, pensa em saúde. Pensa em saúde. Sabe que negócio eu vou guardar para doença, não sei o que? É, guarde ou gaste bem para ter saúde no futuro, vamos pensar assim. Mas a verdade é que 12% não acontece das doenças que as pessoas se preocupam. Ah, porque minha mãe, minha mãe, ela tem diabetes, mas é hereditário. Eu posso ter, posso não ter, mas eu vou ficar guardando para isso? Não, não é esse o, ou a questão do problema de você pensar lá na frente alguma coisa ruim, ok? Preocupação com pessoas que eram capazes de tomar conta de si mesmo. Ah, eu estou preocupado com a minha filha que está no exterior, eu estou preocupado com a minha filha que está em leme. O que ela está fazendo agora? 10% disso as pessoas sabem se cuidar e a mãe e o pai ou outras pessoas ficam preocupadas. Preocupada com, ah, meu pai viajou, eu vou ir agora e fico ali, a minha filha está não sei aonde. Ele sabe se cuidar, não é? 10% já estaria eliminado das preocupações, segundo esse estudo, tá? Preocupações com problemas verdadeiros, 8%. De tudo isso que você preocupa e causa estresse na sua vida, 8% você deveria se preocupar mesmo, né? Segundo esse estudo, tá? 8% tão somente. De acordo com essa tabela, 92% de todas as preocupações referem as situações que não podemos controlar. Tudo na mão de Deus. Os 8% também, 100% na mão de Deus. Só que de fato, 8% você tinha que ter uma preocupação humana ali. O resto, 92% é o que causa estresse. Não eliminaríamos o estresse? Eliminaríamos o estresse, sobremaneira. Muito bem. Abra sua Bíblia, você que a trouxe. Certa vez um cego estava indo para a igreja, levando uma Bíblia embaixo dos braços. E alguém chegou para ele e falou assim, mas você não enxerga? Por que você leva a Bíblia embaixo do braço? É só para que todos vejam quem eu sirvo e que exército que eu estou. Traga sua Bíblia sempre para a igreja. Ela já é um testemunho. Abra ali em Mateus 6, 25 a 33. Escola Sabatina, estamos em Mateus. E no culto, agora vamos falar um pouco em Mateus também, depois do Sermão da Montanha. Como está o seu subtítulo aí? A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andei ansiosos. Olha essa palavra aqui, né? Um sinônimo dessa ansiedade, o que que é? Não andeis estressados. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como vestem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que preocupam, ou que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vocês viram o estresse aí? Vocês perceberam a ansiedade aí? É justamente pelas coisas corriqueiras da vida. Os 92%, Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe. E às vezes a gente quer sobrecarregar de forma que traz a ansiedade, a inquietação, o estresse para a vida, para a nossa vida. Olha a palavra lá, não andeis ansiosos pela vossa vida. Está repetido ali para que nós venhamos a ver novamente a palavra. O estresse instalado aí, pelo que há vez de comer, de beber e tudo mais. É isso tudo, as inquietudes da vida, a solicitude da vida que faz com que a gente acumule coisas e compromissos para obter coisas e mais compromissos para obter mais coisas para administrar. E depois não dá conta e acaba gerando esse estresse. Qual de vós, por estressado que esteja, pode acrescentar e mais lúdico ainda, incompridar ao curso da sua vida? Você pode incompridar ou esticar mais a sua vida pelo seu querer? Ah não, eu quero viver mais tanto tempo. Mas não adianta, você não consegue. O seu tempo de graça você terá, o seu tempo de vida você vai ter e não conseguimos, por nossa própria força, aumentar meia hora, dez minutos, um segundo que queda a nossa vida. Por mais ansioso e estressado que você esteja, segundo a palavra de Deus. E por que andais estressados quanto ao vestuário? O que eu vou vestir? O que eu vou pôr no corpo? O que é isso? O que é aquilo? Considerai como crescem os lírios do campo e as flores em geral. Se uma flor que seca tem uma vida tão curta, quanto mais nós, filhos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e às vezes nos vemos estressados com o que haveremos de vestir, não é? Mulher não é assim não, né? Às vezes para na frente do lugar da roupa e fala, não tenho roupa. Homens também acontece da mesma forma, né? Tem, lógico, é bom estar vestido, né? Ah, mas, você já viu ele falar, ah não, eu fui naquela igreja lá que todo mundo estivesse bonito e chique. Não é, você põe, quando você vai numa audiência, você põe uma melhor roupa. Mas se a melhor roupa sua for um chinelo de dedo e uma calça, e daí? É o melhor que você tem. Não andeis ansiosos para agradar a Deus que Deus vê o seu coração. Não andeis ansiosos assumindo o que você não pode para mostrar o que você não é. Simples, não é? Do jeito que você vá a Deus, ele vai te transformando e não é o exterior. Não é? Deus conhece o vosso coração. Não andeis ansiosos com o que você vai vestir. Não andeis ansiosos. Tá? Deus proverá. Isso aí é para os gentios. Deus sabe o que você precisa. Ele muitas vezes dá o que você precisa e não o que você quer. Mas ele dá em todos os sentidos da vida, ok? O que mais que ele nos fala? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, contudo, a sua glória se vestiu igual uma rosa ou igual um lírio ou coisa parecida. Não é verdade? É ansiedade por coisas. Não vos inquieteis dizendo... A inquietação aí é o sinônimo da ansiedade de novo. Não é? Os dicionários mostram isso. A inquietação. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou me vestir? Deus sabe do que você precisa. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe de tudo que você necessita. Ele sabe. Mas, então, quer dizer que eu vou ficar lá em casa dormindo. Os pássaros, eles saem todos os dias com louvor a Deus. Cantando ao Deus Criador. Sai aí e observa se você vê um pardal mais gordo que o outro. Tem? Eu acho que não. Você já viu? Parece que Deus cuida de todos de igual forma. Eles saem do ninho, não ficam lá dormindo. Eles vão à luta. Eles põem a mão na massa. Não é só orar e ficar. A oração termina com ação. Aí você sai e Deus provê. Não é? Os pássaros, toda a natureza aí que Deus trabalha e os pardais e tudo, eles não ficam lá no ninho. Nós também temos que sair, a parte de agir e Deus abençoa o caminho do cristão. Mas você não precisa ficar estressado. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Entregue, né? Seu caminho ao Senhor aí. Mas, a regra é fácil, né? Mateus 6,33 diz. Leiam comigo ali, por favor. Buscai, pois, em primeiro lugar estas coisas. O seu reino e sua justiça serão acrescentados. Tá certo? O que vocês leram aí? Não, vamos ver de novo. Parece que vocês leram errado. Vamos ver. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça serão acrescentados. Muito bem. Mas nós lemos diferente ali. Nós não lemos. Viu como que o ato falho? Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Volta para mim aí, por favor. O olho trai. Não acredito em tudo que você vê. Será? Olha lá. Buscai, em primeiro lugar, estas coisas e o seu reino e sua justiça serão acrescentados. O mundo está fazendo isso e que isso não seja parte do nosso dia a dia. Nós buscamos o vestuário, buscamos a comida, buscamos a bebida e as outras coisas vão ser acrescentadas. Não! Está errado, mas lá fora parece que está assim, por isso que dá estresse. Nós temos que fazer a fórmula correta. Uma receita tem que ser seguida do jeito certo, senão ela não funciona. A equação é essa. Buscar, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça. Não estas coisas. Percebem? Buscar, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça. Se nós buscarmos estas coisas primeiro para o reino ser acrescentado, não vai funcionar. Vai gerar inquietação, estresse, inquietude e tudo mais. Percebem? Quanta comida uma pessoa come por ano, um adulto? Vocês têm ideia? Muitos quilos e uns mais, outros menos. Ah, tá. Muito bem. Já que eu estou mostrando alguns números para vocês, eu também vi uma outra pesquisa similar àquela das inquietações que não acontecem e que 8% só que acontecem. Vamos lá, para que vocês entendam. Uma pessoa, normalmente, lógico que varia, mas vamos pôr na média, em um ano um adulto consome 163 litros de leite, 47,5 quilos de carne, 33 quilos de banana, 30 quilos de arroz, 11 quilos de tomate, 18 quilos de pão francês, 3,5 quilos de sal, 15 quilos de cebola e alface 11 quilos. Tudo bem, que um mais do menos. Na média, atenção, por favor. Vocês perceberam aqui? Por que a população está com hipertensão? Sal. Vocês cristãos, nós cristãos, temos que ser o quê? O sal da terra. Senão a população fica com hipertensão de cristão. Entendeu? Não pode ser nem pesado no sal e nem com falta de sal. No ponto, no equilíbrio. Percebe? O reflexo está na sociedade. Atenção, por favor. Perceberam tudo isso? Agora. Quanto uma pessoa adulta come em 10 anos? Não é simples? É simples, gente. O leite muda para 1630 litros. E aí é só fazer uma multiplicação por 10. Percebem? Isso aí é na média, tá? Tem uns que é a mais, outros menos. Agora leia a última frase lá. Agora veja quantas pessoas tem na sua casa e faz vezes esse número. Para você ver quanto você come. No ano primeiro e depois nos 10 anos. É muita coisa, gente. É estar junto aí. Nem está aí ainda a sobremesa, né? Mas vocês perceberam ali? O que eu quero dizer com isso? Com ansiedade. Tem lugar para tanta comida na sua casa? Se você quiser daqui a um ano. Guardar para o ano. Tem tanto lugar para guardar comida na sua casa para guardar para 10 anos? Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer e de beber. Ou o que vai vestir. Acumular, compra um lote de roupa. Compra não sei quantos quilos de arroz. Compra tonelada, um caminhão de feijão. Leva para casa que é para dar para o ano. Ou para dar para 10 anos. É assim que funciona? Não. Cada dia basta? Ou o seu mal. A cada dia. Se eu vou ficar preocupado com o passado? Não. O passado já passou. Futuro? Para quem pertence? Viva hoje. Qual o nome de hoje? Você abre a cada dia um presente. Então você tem que viver ele como um presente a cada dia. É hoje que você está vivendo. É hoje. E por falar nisso, vocês sabiam que a melhor idade que a pessoa tem é 49 anos? Idade linda, maravilhosa, esplendorosa. A melhor, mas eu estou... A melhor idade. A melhor idade. A melhor idade que você vive é 49 anos. Porque é a minha. Agora a melhor idade que você vive é que você vive. Não esquenta com os 49. Não esquenta com os 49. É a que você vive. Por isso que eu falo que a melhor idade é 49 anos. A mais intensidade em tudo. Eu vivo ela, gente. Eu vou falar que é 48, se ela já passou e 50 que não chegou? Não. Quem vive de passado é? Museu. E futuro é para Deus. Então, nós temos que viver hoje. Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer. Nem estressado com o que você vai beber ou vestir. Deus sabe de tudo para a sua vida. Não cabe na minha casa. Então, eu não vou comprar tudo isso. Eu vou viver um dia de cada vez. Ok? E se pensarmos nas contas que teremos que pagar nos anos que virão? Eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer bico, eu vou ter que trabalhar em outro serviço, eu vou ter que acumular dinheiro para me pagar as dívidas. Não é assim que a gente ia fazer? Preocupação. ITTU, ITVA, e seguro, e não sei o que, e não sei o que. E não sei o que, e... Vocês percebem? Então, se eu for acumular tudo que eu tenho que pagar o ano que vem, no outro ano, em dez anos, vai gerar? E é sinônimo de? Vocês percebem? Que a gente, às vezes, vive o que está lá na frente. E nem sei se eu vou estar lá na frente. Esquece das coisas importantes, faz as urgentes. Isso gera estresse, ou não andeis ansiosos, que Jesus nos fala. Mateus 8, 20, o escriba chegou para ele, e falou, eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor quiser. Aí, qual foi a resposta de Jesus? As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo com isso? Tem gente que procura igrejas para acertar a vida e ficar rico. Não é? Venha para Jesus que você é empregado, você vai ser patrão. Se você tem um carro, você vai ter dois. Se você tem três, você vai ter uma frota. Venha. Simplesmente, do jeito que você está, não precisa mudar. De forma alguma, ele disse que vai lançar você fora. Verdades e mentiras juntas. Sim. Nosso pai é o dono do universo. Tem algum problema ser rico? Lógico que não. Mas tem gente pobre que ama mais o dinheiro do que quem tem. Esse que é o problema. O amor ao dinheiro. Aí ele disse, olha, se você quiser me seguir, vai ter privações. Vai ter problemas para a sua vida. Mas eu prometo para você, eu garanto para você, a vida eterna. Onde não terá mais luto, mais pranto, nem dor. Nada disso. Pergunta para uma criança. Pega uma nota de 100 e uma nota de 50. E dá para ela. Fala assim, escolha uma. 50 reais agora ou no fim do ano 100? Ela pega 50. Eu já fiz esse teste. Ela pega os 50. E às vezes, o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós queremos as coisas agora e perdemos a eternidade. Às vezes eu falo que nós vivemos a era do miojo. É tudo instantâneo. Queremos para agora. Para ontem. No trabalho é assim, para quando que é isso? Para ontem cedo. Puxa, não vou dar conta. Não é? Aí ele, é, é boa essa ideia. Devemos buscar ontem cedo. Mas, é tudo assim. É tudo para ontem as coisas. É tudo instantâneo. Espiritualmente, às vezes, a gente quer tudo assim também. Então, nós trocamos, às vezes, uma vida de 80, 90 anos aí por uma eternidade. Quer 50 reais agora e deixa, perde 100 para depois. Faça teste com uma criança uma hora. Para vocês verem. Não as que estão escutando aqui. Aí, deu uma nota menor agora e a outra no final do ano. É, espertinha. Percebem? Que Jesus falou... Jesus, ele é real. Ele não mascara o seu evangelho. Ele fala, no mundo tereis aflições, sim. Ah, não. Mas a igreja lá falou que não. Que vai acabar todos os meus problemas. Que eu vou sarar, que eu vou ser rico. É outro evangelho. Porque a Bíblia diz que no mundo vocês terão aflições, mas... Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Eu estarei sempre do seu lado. Eu não vou tirar a fornalha da sua vida, mas eu entro junto com você. Percebe? Se ele quiser tirar a fornalha, ele tira. Mas, se não, ele entra junto. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. E não é essa propaganda que a gente vê em muitos lugares. Jesus falou, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer vir comigo? Eu não tenho onde morar. Muito bem. Sempre queremos conquistar coisas, cargos, salários, posses e poder. O ser humano é assim. Muitos aprenderam a viver assim. Ele quer conquistar coisas, cargos, salários, posses, poder. Somos julgados pelo que temos e não pelo que somos. As pessoas olham para você, de repente, do que você está vestindo ou usando, eles julgam o que você é. É assim que o mundo está fazendo, mas não precisa ser assim conosco. Vós sois a luz do mundo. É diferente do que o mundo pensa. Ou deveria. Ah, tá. Eu gosto do Fusquinha. Eu gosto do Fusquinha. Mas você acha que se o Aito chegar com o Fusquinha dele, alguém vai chamar ele de doutor? Lógico que não. Se eu chegar com o Fusquinha, que eu gosto do carro, me perdoem os que tem. Ninguém vai chamar ele de doutor. Vai? Porque não vai chamar, porque ele está julgando pelo... Ah, é um carro, não sei o quê. Não falam isso? Falam isso. Não vai chamar de doutor. E eu gosto do Fusquinha. Não vai chamar de doutor. Porém, todavia, no entanto, deixa eu chegar assim para você. A coisa muda de figura. A propósito. O que é doutor? O que é um doutor? Tem que ter. Mestre é mestre. Tem que ter doutorado. Tem médico que não é doutor. Tem advogado que não é doutor. Não. Doutorado. Mas gosta de ser chamado doutor. Percebe? Eu tenho amigos que é doutor. Ele não gosta de ser chamado doutor. Ele anda muito simples e não fala que ele é doutor. Fala que não é nem graduado. Percebe? Títulos. As pessoas querem ser chamadas. As pessoas querem ser reconhecidas e, às vezes, ela não é. Oh, doutor tal. Eu conheço pessoas que têm posses. E os seus subalternos o chamam de doutor. Ele não é doutor. E ele gosta de chamar de doutor. Você pode chegar com um carro desse e ser chamado de doutor. E você não ser. Porque as pessoas gostam de chamar as pessoas por títulos. Quando eu... Vocês lembram que, como eu disse na Escola Sabatina, uns oito anos nós visitamos as cadeias. E tinha uma associação de proteção ao encarcerado, no qual eu era um dos membros que cuidava dos presos. E eu fui numa reunião com o prefeito. Eu fui de terno, paletó e gravata, terno, tudo completo. E minha esposa também tem fotos. Sentamos com o prefeito, conversamos. Na saída, nessa época, alguns lembram que eu não consegui o emprego por causa do sábado. E nem por isso não fui abençoado. Eu vendia salgado. Vocês lembram? Alguns vocês lembram, né? Vendi cinco anos, assim, não tinha emprego, mas tinha muito serviço. Deus sempre manteve. Deus dá os seus enquanto dorme, pode ficar tranquilo. Aí, eu fui de terno. Passei na frente de uma loja de perfumes bem conceituada. Passei assim, eu com a Edna e falamos, vamos ver um perfume aqui? Olhamos, paletó e gravata, já vi o tratamento. Desceram todos os perfumes. E esse, aquele, aquele outro, aquele outro. Ah, a Edna gostou de um e gostou de outro. Eu falei, bom, faz o seguinte. Eu passo a pegar esse aqui amanhã. Tudo bem, doutor, não sei o quê e tal. Né? E fui embora. Um ou dois dias depois, eu passei com uma cesta de salgado. Vocês já imaginam como foi. Pus a cesta na mesa, no balcão. Quem estava mexendo com o perfume, ficou assim. O outro lá, não quero nada, viu? E não sei o quê. Eu falei, eu vim buscar o perfume aqui. Perfume? Não, eu estive aqui ontem, antes de ontem. Só que eu não estava de terno naquele momento. Percebe o tratamento? Outra vez, indo, que eu fui batizado aqui na igreja do Copacabana. Aí, uma quarta noite, eu estava vindo, porque eu já tinha mudado o parque das árvores. Eu estava vindo, mas antes de sair de casa. Vocês lembram aquelas cartinhas incômodas que chegavam? Os lixo postal que vinham? Você ganhou um curso de informática e não sei o quê? É, mas faz tempo isso, né? Eu falei, vamos passar lá para ver? Caminho da igreja e tal. Passei, gente, uma fila quilométrica. Desci do carro de paletó e gravata que eu vinha no Copacabana, na igreja, de quarta-feira. Eu olhei a fila, assim, com o papel na mão e falei, Vê lá, não vou, não. Doutor, doutor, onde o senhor vai? Não, é que eu recebi esse papel aqui, mas a fila está... Imagina que o senhor vai pegar a fila. Vem aqui. Sobe aqui. Senta aqui. Me tratou muito bem, não fiquei com o curso. Fui embora. O tratamento que as pessoas dão para as pessoas pelas aparências é notório. E, às vezes, a gente acaba, como cristão, fazendo isso também. Acabamos errando, sabendo. É, tem muito disso. E passa o rico na frente. É triste. Em toda a sociedade está contaminada com isso. Que não entre na igreja, pelo amor de Deus, em nós. Não vos assemelhei. A Bíblia diz isso e cabe para isso também. Não vos assemelhei. Valoriza-se muito os títulos e rótulos. Gosta de ser chamado daquilo que não é. E quem é, de repente, não dá tanto valor para aquilo, mas vive aquilo de forma simples. Não é? Para ver o líder. Pessoas, né? Então, estão tomando o lugar de Deus em muitos lugares. E são chamados de títulos que não correspondem à vida, às vezes, de pessoas. Então, entendi. Estão seguindo pessoas, né? Status profissional. Aparência física e a lista continua. Não é assim que as pessoas olham? As pessoas olham dessa forma. Valorizam-se títulos e rótulos de aparência. Nossa sociedade aprendeu a ser extremamente exteriorizada. Apenas se alguém está dentro dos padrões é que é reconhecido. Ah, não. É que lá não está no nosso padrão. E isso não entra também no nosso meio. E pessoas ser rotuladas por aquilo que têm e não por ser filhas de Deus e também receberam merecedoras do reino de Deus e têm lugar na casa de Deus para se preparar para isso. A irmã está dizendo aqui da... Tem um escritor, Augusto Jorge Cury, que ele tem um... Nos livros dele, ele fala do padrão inatingível da beleza. O PIB que as pessoas procuram. Olham na mídia, tem que ser magrinha, silhueta fina, não é? Quem falou? A Globo. Quem falou? SBT. Quem falou? As televisões, a mídia. Não. A beleza está nos olhos de quem vê e a beleza é exterior e não é interior. Quem falou que o padrão de mulher, como a irmã está dizendo, é magra ou é gorda? Sim. Quem falou? Quem falou? Uma professora. Uma professora. Uma professora. É uma obesidade mórbida. Então, vocês percebem que, quando um caso desse ou não, as pessoas são taxadas daquilo que ela mostra. Ou daquilo que ela está vivendo e não é o coração, ou que ela é um filho de Deus, que Deus morreu por ela também. Vocês percebem? Então, a sociedade está assim, mas não vos assemelheis, a Bíblia diz. Aparência é o critério de julgamento que o mundo conhece. Muitas vezes, nós cristãos nos deixamos seduzir pela aparência das pessoas e das coisas. E com o mestre Jesus, como que foi? O que é ser cristão? O que é ser discípulo? Lição trimestre passado. De um mestre. E um mestre. Você vai imitar o que o mestre faz. Ou vai ser seguir e fazer as ações do seu mestre. Um budista, ele segue quem? Ele vive o que, os preceitos que o Buda ensinou. Um cristão, da mesma forma, né? O cristão segue o seu líder Jesus. Aparências. Mas vamos dar uma analisada no nosso mestre que nós seguimos? Vamos lá? Seu título. Qual foi o título? Não, porque as pessoas hoje falam, eu estudei na universidade, não sei das quantas, eu sou bacharelado, eu tenho pós-doutorado, doutorado e não sei o que, não sei o que, eu sou, eu sou, eu sou. Existe muito disso hoje. Qual foi o título do mestre? Não passou nem perto da escola da sua época. A melhor professora que ela teve, que ele teve, e não dava carteirada, que a gente está falando, né? A sua mãe. Não existe melhor pessoa, não existiu e não existirá, mulher mais digna de receber Jesus como homem e educá-lo como foi Maria. Percebe? Como foi a importância de Maria, mãe de Jesus, não é? A eternidade gostaria de passar horas conversando com essa mulher. Sabedoria que Deus deu para ela para educar uma criança que seria aquele, o salvador da humanidade ali. Tremendo, tremendo. Quando naquele dia, quando ressuscitarmos junto com Maria, quem sabe, irmos juntos ali, teríamos muito tempo para falar, mas ele precisa não estar lá, né? Passou, não passou nem perto, ele não tinha esse título, estudou nisso, naquilo. Os judeus falam assim, nossa mãe, que escola que passou ele, que discute com a gente assim, com os doutores aqui, Quem está ensinando ele? Era a sua mãe. Era a sua mãe. Seu sobrenome. Ah, eu sou filho do... Não, nós, como que nós falamos hoje em dia, o sermão? Nós quando eu falo humanidade, tá? Não porque eu sou filho, eu sou descendência minha do barão, não sei do que, do conde, não sei do que. Porque existem filosofias que falam sobre reencarnação, como vida passada. Eu conheço alguns, mas nunca, nunca ouvi alguém falar assim, lá no passado eu fui mendigo e hoje... É tudo filho de sangue azul. São todos pessoas... Eu era conde, eu era príncipe, eu era princesa, eu era isso, na outra vida, né? Mas dizem, a filosofia que vai melhorando, a pessoa recrediu, não entendo muito. Seu sobrenome, qual que era? Não, eu sou da família tal. Eu quero entrar aí porque eu sou da família tal. Era Jesus o Nazareno. Qual o sobrenome dele? Não, Jesus e Nazaré, Jesus e Nazareno. Que família que ele é? Um tal de José aí, mas ele é o Nazareno. Ah, tá, e hoje se dá um nome, é valor para os títulos e para os sobrenomes, não é? Sou profissão. Não, eu sou doutor, sou médico, eu sou engenheiro, não sei o quê. Eu sou não sei o quê. Títulos as pessoas buscam. E ele era um carpinteiro, seria um, na época, um pedreiro, coisa assim. Era uma profissão simples, digna, como hoje também o é. Seus pais, eu sou filho do prefeito, eu sou filho do doutor, não sei o quê. As pessoas querem se engrandecer dizendo de quem que ele é filho. Ah, mas meu pai não é tanto, mas meu avô, você precisa ver quem ele era. Ele era um fazendeiro, não sei o quê. É, você sabe com quem você está falando? Eu sou filho de fulano. Ah, tá. Os pais dele, filho adotivo de um humilde carpinteiro, sua mãe também não tinha um nome importante para a sociedade da época. Esse é o nosso mestre, que nós seguimos. Seu currículo ou seu círculo de amizade? Haha, eu só saio com o pessoal lá da indústria, com os filhos do patrão. O delegado da cidade tem uma filha lá e a gente está meio assim, quase namorando. E eu saio com... E assim por diante, eu não... Qual que era o círculo de amizade dele? Servidores públicos, corruptos, prostitutas, pescadores, leprosos, ladrões. Ali na igreja central, se vocês passarem a noite ali, vocês veem a prostituição que é. Suponhamos que... Suponhamos que... Um irmão passa lá, três horas da manhã, e vê eu conversando com uma prostituta. Qual será o comentário? Eu estava dando estudo bíblico. Vamos falar isso? Jamais. Jamais. Mas eu poderia estar dando estudo bíblico. Mas ela não está lá, dez horas da noite, e ela não está lá, três horas da tarde. Essa pessoa só está às três da manhã. A minha filha, a Dayana, ela fala assim, pai, as pessoas preocupam muito com o que os outros dizem. Ela fala, eu não estou nem aí com o que os outros dizem, eu sei que é eu e Deus o que eu estou fazendo. Não é verdade? Os filhos nos ensinam muitas coisas. Aí, e se duvidarem que eu estou lá dando estudo bíblico para a pessoa? Bolas. Jesus se preocupava quando ele estava com o ladrão, quando ele estava com o publicano, quando ele estava com a prostituta? Não. E as pessoas falavam do mesmo jeito. Tem pessoas que você só encontra nesses lugares e nessas horas. Percebe? As pessoas julgam pelo que vê e não pelo que é, muitas vezes. Tomar cuidado com os diagnósticos precipitados que as pessoas dão da vida dos outros. Ah, eu vi fulano fazendo isso, eu deduzo o que é isso, isso e isso. E não é. Muitas vezes a gente erra longe de falar da vida dos outros. E depois não dá mais como consertar coisas que vai refletir até na eternidade. Cuidado com os pré-julgamentos. E de taxar as pessoas. Essa vai ser salva, essa não é, que ela vai ser, que ela não é, que ela merece, que ela não merece. Isso é para o nosso mestre Jesus. E ele andava com esses tipos de pessoas. Não tem nada de errado você se envolver com pessoas, porque Jesus morreu pelas pessoas. Se a pessoa é um assassino, se ele é um estuprador, se ele é... O que vocês imaginarem? Pense o que vocês quiserem, ladrão, prostituto, o que você pensar? Ele é um ser humano acima de tudo e Jesus morreu por ele. Jesus fala que os fariseus, que as prostitutas e as pessoas que eles condenavam, muitos deles, iam preceder eles nos céus. Nós não temos que dar título para nós de cristão e ficar selecionando pessoas para ir para o céu. Tirando a função do Salvador de selecionar, sermos seletivos quem vai para o céu e quem não vai. Percebem que às vezes nós fazemos isso com a aparência das pessoas? Definitivamente Deus pensa diferente sobre valores pessoais. Se você tem um exterior bonito, ó, você, ó, se você tem um exterior bonito, lembre-se, Deus vê seu coração, viu? Se você tem seu exterior não tão bonito, olha, Deus também vê seu coração. Não é o que está por fora que conta, percebe? Deus vê o seu coração. Durante toda a sua vida, Jesus não teve nada. Teve? Acompanhe comigo o raciocínio. No seu nascimento, como que foi? Onde que ele nasceu? Onde que ele foi colocado? O que que é uma manjedoura? Traduz para mim, me uso, que seria outra palavra hoje, uma manjedoura? Um coxo, um comedouro. Foi ali que ele foi colocado. Você tem mais do que ele hoje? Você tem uma caminha para dormir? Tem? Tem uma casinha, você nasceu no hospital do SUS, é melhor do que onde ele nasceu. É? Tem, não tem? Eu costumo dizer que temos mais do que nós merecemos ou o que nós precisamos. No seu nascimento foi assim. Não tinha onde? Na multiplicação dos pães e dos peixes. O que aconteceu? Ele tinha ali para dar para alguém? Quem que forneceu para ele? A mãezinha dele preparou um lanchinho para ele, ele levou, ele... Está aqui. Nem isso era de Jesus. Ele falou, dá para mim aqui. Ele não tinha algo para multiplicar. Ele pegou de um menino. Não era dele. E multiplicou e vocês viram como que foi, né? O relato bíblico, né? Na entrada triunfal em Jerusalém. Como que foi? Alguém lê para mim esse verso, por favor. Marcos 11, 2 e 3. Olha só. Jesus para entrar em Jerusalém. Do que que ele entrou? Montado no jumentinho. E eu quero me atentar. Tem alguém do norte e nordeste aqui? Vocês vão me falar uma coisa se é verdade. Marcos 11, 2 e 3. Quem achou, lê forte para nós, por favor. Achou aqui, Ayrton? Quem achou? Lê bem forte. O Ayrton achou, o outro lê. Acharão? É. Alguém montou já no jumentinho que ninguém montou? Vocês sabem o que que acontece? Nem queira saber. Mas e o que que Jesus falou? Vocês vão ver um jumentinho lá. Traz ele para mim. Eles foram? Não. É difícil, gente, montar um jumentinho que não foi domesticado. Pegou ele e levou para Jesus. Era dele o jumento para entrar em Jerusalém? Lógico que não. O carro é seu. A casa é sua. Para ter ostentação. Vamos ver o que mais. Na última ceia. Vocês lembram desta? Marcos 14, 13 a 15. Vamos dar uma olhadinha ali. Para a gente concluir o raciocínio. 14, 13 a 15. Achou aqui o Ayrton agora? Leia bem forte. É. É. Então, ele levou dois dos cantos de Cristo. Dizendo. Fique a cidade. E o Senhor sairá para encontrar um homem que está vendendo. Um canto de água. Seguiu. Ele diz. Ao todo da casa. Ao mesmo. E o Mestre perguntou. Onde é que Deus acorde? No qual ele vai poder. Jesus falou para ele assim você vai encontrar uma pessoa eu 15 e? e ele vai encontrar lá um espaço um espaço um espaço um cenário mobiliado e pronto a lista de uma separação ok onde foi a Santa Ceia? era dele? não ele falou assim eu vou entrar em Jerusalém montar um jumentinho vai ali tal lugar assim assim tem um jumentinho lá que nunca ninguém montou traz ele para mim se alguém perguntar fala ó o mestre vai usar depois devolve tranquilo pode levar trouxe ah onde vai ser a Santa Ceia? vai no lugar o homem vai vir com o canto ele fala assim o mestre está perguntando onde que vai ser o cenário? ah pois não aqui ó nesse salão aqui tudo bem pode usar ele não tinha nada o nosso Jesus Cristo falou que quem quiser ir após ele as aves tem seus covis os passarinhos tem seus ninhos eu não tenho onde reclinar a minha cabeça percebem? ele prometeu uma viagem com chegada segura mas não falou que você não teria tormentas no meio do caminho falou isso? ele falou que ia ser tudo mar de rosas? não na sua morte como que foi? acabamos de estudar o calvário como que foi na sua morte? José de Arimatéia pediu o corpo dele a Pilatos e tirou o mestre da cruz o envolveu em lençóis e depositou seu corpo num sepulcro cavado na rocha que nunca tinha sido usado por ninguém o túmulo foi emprestado para Jesus nem a sepultura era dele eu pago de repente plano funerário como nós falamos aqui no começo Jesus não tinha onde ser sepultado nem a sepultura era dele nada ele teve parece que somente a cruz não foi emprestada ainda bem que tem o parece acontece que aquela cruz não era de Jesus também quem teve o primeiro ou foi o primeiro a compreender quem deveria ser crucificado ou o significado da graça foi Barrabás fez a cruz nas medidas dele ele ia ser crucificado tirou a medida dele para que ele fosse colocado naquela cruz e de repente ele foi liberto e o outro foi ocupar seria traduzindo para hoje você tem um caixão do seu tamanho é seu e o outro vem para ser enterrado no seu lugar percebe? você tem vida o primeiro a conhecer ou reconhecer o significado da graça foi ele porque a cruz não era era para ele e o outro ocupou o seu lugar percebe? aquela cruz Jesus também tomou emprestada porque ela era era minha e era sua também essa cruz ela foi feita o salário do pecado é a morte tem a nossa cara o salário para nós mas Jesus falou não essa morte eu quero eu morrer e quero dar a vida para você ele chega para o pai e fala assim eu mereço a vida porque eu vivi uma vida sem pecado eu vivi uma vida irrepreensível eu mereço a vida mas aí põe seu nome aí eu quero dar minha vida para ele que merece a morte porque ele aceitou ele vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito como diz lá em Isaías 53 aí porque ele foi morto na cruz como um derrotado ali falando satanás falando para ele ninguém mais te segue cadê seus discípulos ninguém está aqui porque você não desiste em nada há tempo mas ele viu você hoje em 2014 ele falou não ele vai ele haveria de resistir a morte porque ele morreu a segunda morte para que você tenha a vida eterna a cruz não era dele nada do que tinha era dele tudo era emprestado tudo se você ver na vida de Jesus nada lhe pertencia até quando ia pagar impostos ele não tinha dinheiro ali mandava pegar um peixe tinha uma moeda ali esse é o nosso Deus esse é Jesus Cristo viveu uma vida simples viveu uma vida dedicada a Deus e nada lhe faltou tudo o que Jesus teve era emprestado e o que nós temos é nosso? e as pessoas se ostentam pelo que tem e não temos nada não é nosso é emprestado para a honra e glória de Deus para que você possa de alguma forma honrar o nome dele não só pelo que você é mas pelo que você tem também para atrair pessoas para esse reino que nós iremos de herdar a vida eterna quando esse nosso Jesus voltar Deus é suficientemente grande e suficientemente capaz de cuidar dos nossos problemas ele já fez toda a provisão por isso e Mateus como nós lemos não andeis estressados ou ansiosos pela sua vida pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que é a vez de vestir não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes não andeis estressados por isso nosso mestre não tinha nada ele já proveu tudo nós somos incompetentes para lidar com nossos problemas nós devemos entregar na mão de quem pode por isso que tem um convite para mim e para você hoje e sempre vinde a mim todos que está descansados sobrecarregados estressados eu vos aliviarei Mateus 11 28 é o convite do nosso mestre nessa manhã no nome dele amém eu convido a igreja a nos colocarmos de pé e oraremos e depois eu quero lhe cumprimentar ali na saída curva sua fronte eterno Deus e nosso Pai nosso agradecimento pela cruz obrigado pela provisão feita nós sabemos que o Senhor deu tudo em favor de nós pecadores obrigado também bom Deus pelo sustento aqui nessa terra enquanto nós passamos estamos de passagem na verdade nós não somos desse mundo nós almejamos a vida eterna onde estaremos para sempre com nosso mestre Jesus e que nós possamos bom Deus a cada dia aceitar o convite de ir até ele porque esse mundo nos sobrecarrega esse mundo está nos oprimindo mas nós queremos nos aliviar e sabemos que o único alívio que tem está na pessoa de Jesus Cristo Senhor Deus ajude a todos nós que já estamos neste caminho há algum tempo que nós não venhamos a desviar dele aqueles que recentemente chegaram também bom Deus que trabalhem esta parte espiritual e que tenham em mente que esse mundo nós teremos aflições mas nosso mestre prometeu a vitória Senhor Deus abençoe aqueles que ainda não se batizaram porventura esteja o nosso meio que eles entendam através do testemunho dos nossos irmãos aqui que não há outro caminho e que nós venhamos todos juntos a seguir esse caminho que leva a vida eterna Senhor Deus nos anime muitas vezes temos errado temos falhado mas nós queremos acertar ajuda-nos na nossa comunhão diária a buscar forças que nós não temos competência para lidar com nossas ansiedades nossos problemas ensina-nos Pai a andar neste mundo e que naquele grande dia quando o Senhor vier nas nuvens do céu com poder e grande glória que todos nós que estamos aqui juntos com os nossos queridos possamos estar de pé e juntos dizermos esse é o nosso Deus que nós aguardávamos dá-nos Senhor a tua bênção e a tua paz despeça-nos agora na companhia dos seus invencíveis anjos e ajuda-nos bom Deus a acertar o alvo e fazer a tua vontade em nome de Jesus Amém